O que é o Team Building? O Team Building é uma ação de equipes e 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 equipes. O que é o Team Building? O que é o Equipo? O Team Building é um veículo serviço e equipes e equipes e equipes e equipes. e a equipa forte não é a cooperação não é dia. A trabalho que tem equipado sobre problemas de comunicação, comunicação, serviço que é a cooperação não é ideia diferente. Se a atividade de Steam Building, atuaria a comunicação não é efetiva, serviço que é a equipa de agliutas, a cooperação não é ideia não é nessa, pode atingir o objetivo de agência em jogo e instituição iranian. Quero que me equipa sobre problemas que é dificuldade se a comunicação não é efetiva, serviço que é muito claro um dia, não é ideia não é diferente, que está a lua a contacto investe-people, quando for solução, não há rifa de comunicação não é efetiva, serviço a moto que é equipa onde é a equipa de agliutas, cooperação, não é ideia não é bem nessa, é equipa ida, pode atingir o objetivo. E.V. 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 A.V. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL